Fala galerinha do canal Tempeste, mais um vídeo aqui na área, para vocês aí que pediram aí hunt de mago K400 demais, a gente veio aqui nos Busters, Spectre, fazer a huntzinha aqui, estamos em double, double XP, vamos aí fazer essa huntzinha aí, para vocês, vamos zerar aqui o nosso Analyze, para vocês terem essa noçãozinha aí de quanto que dá, a gente pega essa entrada aqui só no começo, depois a gente não pega mais, a gente vai fazer agora a primeira box ali, tá, eu e meu amigo Felipe de Kina aqui, e eu de Druid, vocês vão ver o XP subindo, vamos pegar essa primeira entradinha aqui e fazer as voltas, né, a gente já marcou a cave, os locais onde ele vai ficar parado, aonde eu possa pegar a magia, como um todo, eu posso ficar até uma esquemezinha abaixo aqui, onde eu posso alcançar o cio dele, e bater na box inteira, a gente terra também é bom, maravilha, segue o fluxo, aqui a gente brinca de GFB, olha aí, tô tomando um danozinho de bobeira, e vamos para a próxima box, vai ficar um aqui para trás, segura aí, aí vai, a gente leva aí o Shark colou na gente até o Kinaj, para ele dar o raise, a gente está em Discord, que barulho é esse aí, é aí ou Felipe? é aí mesmo contigo, na tua casa aí Felipe, acho que deu ruim no áudio dele lá, deve estar tentando reconectar que ele está pelo celular no Discord, acho que como ele está aqui no meio da box, não tem como ele fazer muita coisa, XP subindo, e aí e aí e aí e aí e aí os peixinhos batem, sobrou um a gente arrecaça no SD, e aí e aí vai dando raise e buscando eles, e aí 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 a gente vem bolada aí para a mágoa que o inscrito me pediu, e aí a gente está aí trazendo ela para vocês aí na doble XP a gente vai voltar a fazer agora aí a desce um pouquinho mais para pegar mais alguns na box embaixo aí isso para valer a pena ui bateu mil duzentos e pouco agora viu a a terra uhum que delícia vamos lá fazer a segunda mão vou bater em mil e cento isso aqui ó bota mil e quinhentos para o bestiário uhum você que vai de dúvida você pode parar aí dois esquemas abaixo do Kina e dá para você jogar a magia de terra aí ó pega em todo mundo se você quiser ficar mais um colado aqui e usar só o o grama mais reis ó pega os dois tá vendo você vai ficar tomando dano também e aí ô 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 essa box aí eu acho que você pode fazer um esquema à frente que aí você vai lurar de cara o resto que vem lá de cima tá vendo é o que voltou né ah vou até remarcar ela aí embaixo de você e ficou aqui não ficou? arruma não é e aí é É o Bursters Spectre. Molezinha, molezinha, molezinha. Chegou uma atrasada aí. Beleza. 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 É bem tranquilinha, tá vendo? Já já eu vou upar Vai vir um scrap daqui atrás Aí eu vou dar uma coladinha nele Que eu vou dar uma cora nele E em mim que eu tô apanhando aqui atrás também agora Aí não tem desespero, tá vendo? Já deu o reis Fica de escola Só que ele me ama, ele tá apaixonado Ele tá apaixonado, ele quer vir em mim Vem em mim, bebê Essa parte é chata Tá aí O cara falou pra mim, tem que descer correndo aqui É Novamente eu vou ficar no reis Porque ficou, sobrou um Aqui na veia deu reis, eu vou voltar pro meu local, tá vendo? Não tem desespero A única parte chata é só esse corredor aqui quando vai descer Quando o cara for descer É, mas o problema é quando você desce correndo Que fica o bicho pra trás Pode sair da loja Pode acabar dando loja em alguma criatura É, que nem se eu colhi agora ali pra trás um bicho Aí sobe a pro druida, entendeu? Mas, mas é tranquilo assim Ficar um só Vai filho, pode levar Se ficar um só não tem problema Porque aí a gente faz aquele esqueminha de eu chegar mais próximo E ficar no reis, entendeu? Que pega nos dois Aqui você não pode desesperar Eu já saí da hora bônus Então de 4kk e 500 que a gente tava fazendo naquela hora Caiu pra 3200 Mas ainda é uma boa XP Eu tô 3200 Mas também na laranja Sem bônus É o que eu tô fazendo aqui Eu já vou upar Provavelmente nessa box aqui Ou na outra eu upo Então eu vou gastar Um pouco mais De magia Vou torrar um pouco da magia Boa garoto Nessa box eu vou upar Ui, tomei Tomei Segura bebê Segura filhão Vou tomar um pouquinho mais de terra Sei que vocês gostam Eu tô sem magia De 464 Pintando na tela Na hora da gravation Assim é bom demais, né? E vamos que vamos Antezinha pra mago 400 mais Se você vier com uma PT-X4 Você pode vir bem Bem 150 já consegue vir pra cá Se for uma PT-X4 Que aí são 4 batendo Vai matar mais rápido Você ainda consegue aguentar de boa Mas é aquele risco, né? Pra druida 150 É Assado aqui Se Se sobrar em cima do druida Recomendado Recomendado aqui 250 a mais Um APT-X4 Mas eu já vi 130 aqui Caçar aqui de boa Se tiver dedo Consegue Às vezes tem uns Que não tem dedo, né? Tá acostumado a usar Coisa ilegal E aí não caça na mão Não treina A jogabilidade E aí quando precisa Já vou passar aqui Pro Pro reis Porque O bichano aqui Resolveu me Vou fazer o teste correndo pra ver Vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Não Se subisse esse aqui Eu acho que é um SQM só Falhou Joga uma runa aqui Onde eu tô aqui É porque aí você fica Já joguei Tá vendo que ele veio? Tá vendo que ele veio? Isso aí Tu tem que parar aí Olha lá É aqui mesmo Eu tenho que parar E tem que ter dois aqui Onde você tá, né? Pra não virar um em você O que foi? Aí, garoto Olha os atrasados chegando Tá vendo? Aí perde o Enem Não sabe por quê Leva esse lá pra dentro Olha isso Maravilha Eita Ficou Tá bom Não tem problema não Só vai encarar aí Ó Mirada Passar aqui Não Se eu passar aí Vai Aí Maravilha Perfeito Não tem desespero não É A gente A gente Tava tentando Já há uma semana Tentando pegar Essa hunt Tava difícil Lotado né filho Lotado A fila de oito Nove pessoas Pra poder pegar Essa hunt É o que eu falei A gente tem que colocar A carta Colocar o nome na carta Uma hora Chega a hora da gente Se ninguém Se casou Meu XP Laranja Sem abônus 3K E 200 Segura-se aí Agora E agora Eu te pego Eita Foi mal Foi me corar Aqui que eu tô apanhando Também Rapaz Ficou 7 Agora Agora Que a gente Vê Quem é Quem Agora Que a gente Vê Quem tem Dedo E quem não Tem Se curar Curar o outro Bater Mano Tô pra ver Vocação Que tem que ter Mais habilidade Do que o druida Eu acho que o druida Tem que ter Ele tem que ser Mais ligeiro Que o kina né Porque ele tem que Bater Curar os outros E tomar cuidado Com ele mesmo Se curar Curar os outros Ver posição É isso aí E assim Eu Eu tenho que Me preocupar Mais com você Do que Comigo Entre aspas Porque Eu tô com um Batendo em mim Mas se você morrer Vira todos em mim Vai mudar o foco né Aí que acontece Eu tenho que Focar em você E E me virando Como dá Tentando me curar ali E tal Mas mais focado No cio Do que em mim Porque se morrer Filhão Se você morrer É certeza Que eu morro A não ser Que você seja Um parado Rápido Pra sair correndo Mas tu viu Tu tentou correr Ele tomou uma trepe No caminho Ela mesmo Era ela mesmo Achei que ia virar Onde você ia Não Beleza Eu vou Aqui tá pegando Também Tem hora Que eles batem Em sequência E eu tenho Que dar Eu tenho Que dar Vários Vários Cios Porque Tem hora Que você vai Ter que abrir Mão De um Ataque Pra fazer Uma cura Porque Eu exausto Que dá Quando a gente Bate muito rápido Doar Abri a minha parte Que fechou aqui Que o pessoal Gosta de ver Como é que tá Aqui o O gasto Eu gosto de observar Tudo A gente já tá Aí Aqui eu Resetei Aqui O meu A minha Analyze Mas a Da A da Sessão Tá aí 59 minutos De hunt Eu gastei 126k Tô no preju No negativo Você tá No positivo 29 29k No positivo Ou seja Você praticamente Não gastou Dá lucro Isso aí Traz Busca Maravilha Garoto Lembrando Que Eu tô 8k 319 Mas eu tô Tô virado Se a gente Traz Se a gente Traz O teu O teu Irmão Aqui Que é o Pali Já ficaria Melhor Mas ele Não logou Até agora Logou Não Não logou Até agora Não Quer trazer Eles Vamos Passa com Eles aí Isso aí Melhor do que A gente ficar Parado Só dois Cuidado Cuidado Pra não Jutar Muito Em você Tá Fica Aí Fica Tá Bom Aí Como a gente Trouxe ele Debaixo Se você subir Muito Vai sobrar Muito Bicho E aí E aí Tem que usar Muito O Tão Tem Knight 300 Abaixo Aqui Tem que usar O Tão Não dá Pra Utitar Se Utitar O Risque É Grande Isso aí Utitar Você aumenta Seu ataque E a sua defesa Vai lá Pra baixo E aqui Você não pode Ficar sem defesa Não E já Tô com uma espada Já que é Duas mãos Já Tô perdendo Um pouco De defesa É Mas tá bom Tá os dois sem estamina E a gente tá mantendo Aí os três KK e duzentos De XP Um padrão aí Sem bônus Sem bônus É Sem bônus É isso aí Parei aqui Ó Sim É variável Né O bicho anda Na cave É Pois é Tem hora que Você tem que mudar O esquema Que tá fazendo A gente vai Se adequando Ao que a cave Tá Né Conforme A posição Das criaturas Pois é Aí não tem problema Não precisa ser aquela coisa Fidedigna Toda vez que você Nossa falei bonito agora Fidedigna É um mago Tem peste Gastei meu Gastei meu vocabulário Agora Faltou Faltou Aurélio aí Agora Pra me entender Vai ter que pesquisar Vai ter que pesquisar Na Wikipedia É Pronto Tá vendo É É Afinal São 53 anos de história Faço agora Dia 9 5 3 Aí ó Quantos anos de Tibia Quase 20 Cara Um 18 90 90 Supreme Show de bola Vai querer parar Vai querer continuar Você que sabe Depende de você Eu tô querendo pegar O presente Tem umas fotos 50% Então vamos embora A gente refira e volta de novo Até as 4 horas Tá bom Tem que aproveitar A adobo né Pra dar Essas ruchadinhas Boas Na adobo A gente não pode Tentar a cabeça Com histamina não Eu vou parar agora Pra fazer A in Quinoquina E aí vou deixar ele Descansar até amanhã Marcar a ink Pras 10 Mudou Agora vai Pras 16 horas Eu vou gravar A ink Agora aquela corridinha Básica Isso aí Deixa o outro Pra trás não Deixa o protect Amuleto Pra trás não De lado Diagonal Diagonal De ladinho De ladinho Aí é melhor Sabia Onde você tinha parado ali Vou até botar runa Se não der ali Mas ali Onde eu botei a runa Agora É o excelente Bora Para fazer Refio Bora Vamos apesar Essa box aqui Ó Vou mudar Vou mudar A tática Do Das runas Vou bater um pouco De pó Pra ver qual que é Ó Tá aprendendo bem De pó Também Tá vendo Ó Bateu 500 Rapaz Ela apanha bem de pó Também De ladinho De ladinho Olha o seu level alto O titano O combate O titano é outra coisa Mas com o box É em ricos Acerta Bora O negócio é gastar É isso aí galerinha Esse foi o vídeo de hoje A nossa hunt Continua Mas A gravação Termina aqui Já deu pra vocês Conhecerem 28 minutinhos De hunt Como é mais ou menos Essas voltinhas Que a gente dá Onde a gente faz As boxes A forma que a gente Caça De druida Aqui O sorc É a mesma coisa Só que o sorc Aí o kina Vai precisar Ou ser mais forte Ou ter Alguém de druida Pra ajudar Sem ser Meio assado Pro kina É isso Fica com Deus Deixa aquele like Se inscreva no canal Forte abraço Tempeste na área Fui